Fala família, tudo bom? Seus mal acabado Bom com vocês? Bom Vou pedir logo pra vocês deixarem o like Me sigam lá no Instagram Promoções dos patrocinadores Todos os dias Aproveita tá gente, lá no Instagram Eu publico as promoções dos meus patrocinadores Todos os dias E Deixa logo o like tá gente Se você não é inscrito no canal, gostar do conteúdo Considere se inscrever Pessoal Eu tenho percebido alguns amigos meus E vocês aqui no canal também Me perguntando muito Sobre Trocar a moto que tem Fazer o upgrade agora Eu não falo nem de Comprar uma moto Tipo Eu não tenho moto, quero comprar Ou já tive moto Agora Tô sem moto já há alguns anos Quero comprar outra Não, eu tô falando de troca mesmo Gente que tem moto Que a moto está atendendo Ou Talvez não atenda mais E que tá pensando em fazer um upgrade Ou até mesmo um downgrade É trocar de moto mesmo E esse vídeo é pra você Que tem uma moto E está pensando em comprar uma moto Nesse momento De crise econômica De pandemia Lockdown Tudo bem que o lockdown vai passar Galera Lockdown passa Mas a crise vai demorar bastante Pra passar Então Esse vídeo aqui é uma dica pra você É uma sugestão Lembrando Esses meus vídeos Eles têm a minha opinião E a minha opinião não é A verdade absoluta Por isso que sempre eu peço Que vocês Meus inscritos Participem Dos vídeos Deixando a opinião de vocês Pra mim é muito importante Eu acho que eu vou dar a volta E vou abastecer ali No posto escola Eu acho que eu vou fazer isso E aí eu continuo o vídeo depois Dou uma pausa e continuo Eu vou fazer isso Porque já tá na metade Eu vou abastecer Então pessoal Esse vídeo é A minha opinião E aí eu quero muito A participação de vocês Deixa aí o comentário Durante Esse vídeo aqui Você pode comentar Mais de uma vez Até depois Fazer algum complemento Depois de alguns outros comentários Mas eu acho muito importante A participação de vocês Pra que outras pessoas Vejam opiniões distintas Né E é isso que enriquece Esse canal Alguns amigos meus Têm me perguntado Sobre trocar moto Comprar moto Vender a moto E comprar uma outra Eu vou dar um exemplo Eu tenho um grande amigo meu Claro que eu não vou entrar Em detalhe né Mas eu tenho um grande amigo meu Que ele tem uma moto Uma moto muito boa E ele decidiu E ele decidiu vender a moto Porque ele vai investir Numa outra coisa E realmente Ele precisa vender essa moto Pra poder complementar No investimento Etc E ele gosta de viajar Ele é um cara que gosta muito De viajar E essa moto dele É uma moto É cara É uma moto cara Então pra ele Vale realmente a pena Vender Diminuir o custo E comprar uma moto Mais barata Pra ele poder Pelo menos viajar Se deslocar Dentro do meio urbano Com economia E obviamente Ele pensou Numa Teneré 250 É uma moto Realmente multitarefa Ela dá pra você Ficar no meio urbano Com economia Uma moto que faz aí Dependendo da tocada Ele como é um cara Leve Não é muito leve né Mas ele é um cara Relativamente leve Ele Ele vai ter uma economia aí Talvez ele chegue a 28 30 km por litro O problema é que ele tem Uma mão pesada Ou bichinho com mão pesada Mesmo assim Essa Teneré Iria atendê-lo E essa é a moto Que ele tá pensando Mesmo em adquirir Só que é o seguinte pessoal Não tem Teneré boa Pra vender agora As boas que tem A galera tá pedindo Um valor absurdo 18 19 mil A galera tá muito louca A galera tá muito louca E esse é o problema E as motos Meia boca Moto mais rodada Eu tô dando exemplo Da Teneré Tá Moto com mais de 50 mil km 60 70 mil km O pessoal tá pedindo 16 18 16 17 mil Obviamente não vale Em outro período Que não fosse esse Que não fosse esse De crise Pandemia Motos 0 km Sem entrega Dificuldade de comprar Moto usada Essa moto não passaria De 14 mil reais 13 mil reais Não passaria disso E hoje E hoje a galera tá pedindo 16 17 mil Numa moto Que vale 13 14 Por que? Porque não tem Não tem moto no mercado Não tem nem usada Nem zero É O mercado atual É o cenário atual Então Tá muito difícil agora A gente comprar uma moto Com um preço interessante Então o que eu digo Pra esses meus amigos Eu tô falando aqui pra vocês É a mesma coisa que eu falei Pra esse meu grande amigo Eu disse Cara É o momento agora É o momento da pescaria O bom pescador Ele sabe o momento certo De pescar E E a hora certa De pescar E esperar E o bom pescador Ele tem paciência Então Esse não é o momento Pra você Gastar todas as suas energias Ou Seu dinheiro Que é o principal Comprando uma moto Calma que eu vou dizer A exceção Tem sempre uma exceção Mas hoje No período atual E aí eu digo 2021 Tá Porque não vai mudar Não vai mudar Até o final de 2021 Não vai mudar É o ano inteiro assim Porque as montadoras Não vão mudar Até o final do ano As operações Vão ficar em Marcha lenta Né Com atrasos Na entrega E as motos Usadas Ficarão mais valorizadas Porque não tem moto nova Pra poder Renovar a frota Então Esse é um momento De paciência De saber pescar Saber um momento certo Pra investir Eu vou colocar Gasolina agora E vou Vou dar uma pausa E a gente retoma Aqui a ideia E eu vou dizer A exceção E esse aqui É o posto escola Que eu falo tanto Pra vocês Que é uma gasolina Garantida É o posto que eu boto A gasolina aqui Na malacabada É um posto Confiável Por que que é posto escola Galera Por que que esse posto É confiável Aqui tá 5 e 49 Baixou Porque é um posto Da Petrobras É um posto de formação De De Frentistas Então não tem adulteração Não tem nada do tipo Aqui é um posto padrão Peraí que a gente volta Fala irmão Tudo bom? Você coloca comum Por favor Completa Comum Pessoal Uma coisa que vocês tem que fazer Sempre é guardar a nota Depois de um abastecimento Guardar a nota Obrigado meu irmão Guardem a nota Porque se acontecer Alguma coisa com a moto De vocês Devido ao combustível Vocês tem aí A nota Pra comprovar O problema Então aí você vai Procura o posto E você tem A nota fiscal Pra Te garantir A restituição De qualquer tipo De manutenção Na moto Tá bom Deu 8.7 50 conto Quer dizer 48 E 20 Ah Quanto Quatrocentas É Aqui é massa Só que não Podia ser melhor Royal Winfield Himalayan É bonita É bonita Mas ordinária Olha A tentação Nesse momento É grande Pra se trocar Moto Principalmente Pela Ansiedade Que a gente Tá vivendo Nesse momento Dentro 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 de casa Alguns Querem viajar Não tão podendo Viajar Aí a gente Fica naquela Ansiedade Louca Pra pegar Rodovia Pra trocar De moto Pegar uma moto Melhor Uma moto Mais potente Zaz Né Mas o que eu digo Pra vocês Galera É que Tenham paciência O momento Oportuno E aí vem a exceção O momento oportuno virá Eu vou dizer já já Mas a exceção é exatamente quando você tem uma oportunidade De um amigo Que está vendendo uma moto Ou amigo de um amigo Pode ser um conhecido Uma pessoa próxima a alguém que você conhece Que esteja vendendo uma moto E aparece essa oportunidade Vou dar o exemplo do meu amigo Marcão Motovlog Ele não tinha pretensão nenhuma Nesse momento de comprar Uma CB500X Eis que surge Um conhecido dele vendendo Uma CB500X, eu era amigo de um amigo Alguma coisa do tipo Ele soube e aí ele viu a oportunidade De pegar uma CB500X maravilhosa Galera, é só ir lá no canal Marcão Motovlog Vocês vão ver a maravilha Que ele pegou, pegou num preço bom Pegou com baixa quilometragem Uma moto nova E foi uma oportunidade que surgiu E ele não estava esperando por isso Surgiu a oportunidade Então isso ocorre Por isso que você tem que estar atento É um bom pescador Bom pescador ele sabe o momento certo O local onde pescar E ele percebe isso Por isso que é importante você ter Grana guardada Uma boa grana guardada Que dá sim pra gente guardar Tá gente Dá pra juntar um pouquinho Ainda mais você que tá pensando em trocar de moto Junta um pouquinho de dinheiro Ou Você tentar vender a tua moto Enquanto a oportunidade Tá surgindo aí Ou surgiu Você tenta vender a sua moto rápido Que é mais difícil Que as vezes a oportunidade surge Você tem que ter bala na agulha Pra poder fechar o negócio Principalmente quando a gente fala De uma CB500X Que o Marcão conseguiu Que o cara botou Vendeu Botou na praça Pra vender Vendeu Então Isso ocorre Essas oportunidades Elas rolam Mas é muito difícil Não é Por isso que eu disse É exceção Não é o normal Você ter uma moto Uma oportunidade dessa Que o Marcão teve Da CB500X Por um preço bom Uma moto pouco rodada Nova Se não me engano A dele é 2019 E uma oportunidade única dessa Então É uma exceção Ocorre Mas O que que eu vou dizer Pra vocês Que vocês devem fazer Aguardar Que eu acredito Que até o final De 2021 Mas Com mais garantia Ainda Mais certeza 2022 Nós teremos A retomada Da produção Das motos Em larga escala Ou a normalização Da produção Isso em 2022 As fábricas Voltarão A normalidade A produção Claro que tem Muito atraso Tem muita moto Atrasada Então eles tem que Recuperar esse atraso Esse déficit De produção Então a gente Então a gente espera Que em 2022 A gente tenha Uma normalização E a partir Dessa normalização Sim O despejo De motos Novas No mercado A renovação Das motos No mercado E aí sim As motos As motos Usadas Elas vão ter Não é que vai Baixar o preço Porque agora Não vai mais baixar As usadas Elas vão Ficar com Elas vão subir O preço Para acompanhar O preço Das novas Que aumentou Mas a gente Não vai ter Esses abusos Que a gente Está vendo No LX De moto Usada A preço De moto Zero Está cheio No LX Galera Vai olhar Tem gente Vendendo Lander 2018 A preço De Lander Zero Km Então esses abusos Não vão existir Mais Teneré 18 mil Não vai ter Mais isso Não tem Não vai ter Teneré 18 mil Teneré Foi descontinuada Em 18 Galera Então esses abusos Eles vão Acabar Os preços Não vão baixar Das usadas Mas os abusos Vão parar E aí a gente Vai ter Uma normalização Do preço Das usadas As pessoas Que tem As usadas Vão botar Para vender Para pegar As novas Porque já Vai saber Que houve Uma normalização Da produção Das motos Isso é positivo Então Se você Tem uma moto Agora E está pensando Em vender Preste atenção Se você Está pensando Em vender Para comprar Uma outra moto Usada Muito cuidado Com essa operação Você pode Ficar sem moto Por um tempo Porque você Vai ter que vender Tua moto Para você ter Caixa Dinheiro E aí você Não sabe Quanto tempo Você vai ficar Sem moto Aguardando Essa próxima moto Porque O mercado Está caro Tem poucas motos Usadas No mercado Os preços Estão abusivos Então Você pode Ficar sem moto Por um bom tempo Você pode Ficar sem moto Por um bom tempo Então preste Atenção Nessa operação Então minha sugestão Cara Fica com tua moto Segura um tempo Não vende agora A não ser Que você Tenha aí Uma possibilidade De ficar aí Sem veículo De duas rodas Se você tiver carro Ou estiver disposto A usar o transporte Público Ou Uber Aí beleza Você fica com tua moto Ou você fica sem moto Por um tempo Que vai ser longo Que a situação Só vai melhorar No final do ano Para 2022 E o bom É que você vai pegar Esse dinheiro Vai aplicar E vai juntar O ponto negativo Você vai ficar sem moto Cara Então Na minha opinião É melhor você Não fazer nada Vai ter gente dizendo Tá tio Chico Mas Esse não é o momento Para vender Porque as motos Estão valorizadas Não As motos usadas Já aumentam O preço das motos Usadas Já está alto Não vai baixar mais Tá Agora Se você conseguir vender Uma moto Super faturada A exemplo Dessa Teneré 250 por 18 mil Realmente Aí você conseguiu Vender para um trouxa Né Aí é uma oportunidade Mas isso é exceção Também São poucos os trouxas Que pagam Esse valor Numa Teneré 250 Mas se você é trouxa Se tem algum trouxa Que está assistindo E pagou Por favor Não leve para o coração Não Tá É isso pessoal Minha sugestão Fica com tua moto Queto fofo Queto facho Fica de boa Vai juntando dinheiro Ao mesmo tempo Porque essa situação Ela não vai passar Tão cedo 2021 Teremos aí um ano Muito difícil Para comprar moto Tanto usada Quanto nova O ideal é você ficar Com sua moto E juntar dinheiro Ao mesmo tempo Também eu sei Que está difícil Juntar dinheiro Nessa crise Mas Vale a pena tentar Deixa o seu comentário Eu quero muito saber O que você pensa Não esquece De dar o joinha Me segue lá no Instagram Porque tem promoção Todo dia Dos meus patrocinadores Um beijo para vocês Até amanhã